E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? Estou aqui com mais um vídeo de Anime Lester no canal, é gente, Anime Lester Stand E eu queria falar sobre essa update 3 do Anime Lester, gente Uma atualização que todo mundo aí tá, tipo, reclamando muito aí no grupo do Discord deles Então tudo muito achando ruim, e eu realmente achei muito ruim Eu queria que vocês comentassem, interagissem aqui no canal Porque a atualização foi muito ruim Vamos dizer, diga de passagem, veio dois novos Celestiais Veio novas Blesses, né? Como é que colocar as Blesses é fácil, você só tirar o Neck Pal E Equipar o personagem que vocês querem, tipo, por exemplo Aqui, ó, tem todos os personagens aqui Eu vou colocar aqui este personagem aqui, ó Equipar, pronto, ó Tá vendo aqui? Já aparece aqui a Bless do Gojo Mas vamos dizer que eu tiro o Gojo Vamos dizer que eu tiro o Gojo Vamos lá, tirar o Gojo, o Neck Pal Vamos colocar aqui a Idle Vamos colocar a Idle, pronto, ó Já aparece aqui a... É... 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 Simplesmente você com o microfone cantando Mas é o seguinte gente, muita gente achou ruim Porque essa update Deveria vir novas quests Deveria vir Era, raids né Não veio raids, não veio quests O que realmente veio Foi simplesmente Novos personagens celestiais Novos personagens secretos E basicamente não veio Quase nada que ele prometeu Tipo blessing, raid não veio Craft não veio Missões, que todo mundo queria Essas quests aqui Essas missões não veio, tem as mesmas missões E veio dois novos códigos Dois novos celestiais, dois personagens Sangrentes, que é esses itens aqui Vamos clicar aí Também um código de spirit charge Vamos clicar em units aqui Tá vendo aqui Na hora que você clicar aqui Olha só galerinha, cadê Dois personagens aqui gente Que vocês ganham Vocês ganham dois personagens Que eu não caso Não, vou clicar em suma Porque aqui tá muito bugado Pronto Banner 2 Tá vendo ó Mítico, celestial Mítico, celestial Nenhum desses aqui é novo Banner 1 Nenhum desses aqui é novo Então vamos clicar em unidades Unidades né Vamos tirar Vamos colocar aqui Deixa eu ver Vamos colocar os personagens novos Que eu peguei É porque tem uns 252 personagens Tem que sair quase tudo Peguei o, é claro Como vocês estão vendo aqui Peguei o Jotaro Então E teve dois personagens Que eu peguei aqui Vamos só mostrar Tielist Eu não vou nem fazer Tielist Porque eu não gostei mesmo Ó O Swaldman né Que é um personagem hybrid É um personagem É E esse aqui ó Topshop É o Topshop É Topshop Então Esses dois personagens São baratinhos Um level Level 1 400 De dinheiro Você coloca pra implantar Implantar né E mais o personagem Aí O personagem que você vai ter que colocar Pra evoluir Claro O Swaldman E a Aida Que eu coloquei aqui Claro Pra fazer um showcase pra vocês Então Eu absurdamente Tô achando Tão muito Xingando ele Gente Tão falando muitas coisas Que ele realmente não gostou E claro Perdeu muitos play Porque Na última atualização Tinha 60k de pessoas jogando Nessa atualização Se veio o máximo Foi 40 E veio Claro Veio a nova passiva Essa nova passiva Eu vou tentar pegar Não Jota Não Jotaro Nesse Jotaro Aqui Tá vendo 46 Errou Tá vendo Essa 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 Esse Esse Glitchert Essa nova Passiva Aí É difícil É Mas é Não é impossível Né A Demigold A Demigold É Deixa eu ver Diamante Demigold É 1% É Vou deixar essa Pronto Pronto Vou deixar a Demigold Eu tô com 55 De Shards Né Shards É muito caro E aí Gente Veio dois novos códigos Que eu poderia dizer pra vocês Nossa Esses códigos é bom demais Realmente não é nada bom Eu vou dizer porquê Beleza Vamos lá Pros códigos O primeiro código é fácil de usar Você só clicar aqui Update 3 Tá vendo Update 3 Esse código vai dar Mil esmeraldas Mil esmeraldas E 10 Erros Update 3 Mil esmeraldas E 10 Erros Colocou aí Update 3 Mil esmeraldas E 10 Erros Então Esse update 3 Eu achei que vinha muitas coisas interessantes Trade Achei que vinha Rades Vinha as missões de quest Vinha novas unidades Super secreta De como vocês conseguirem Mas é muito fácil Você conseguir Então não tem mais O que você fazer Entendeu Vamos trazer E aí o dono do jogo Do dono Ou sei lá O que é Tá achando muito ruim Porque tá sendo muito massacrado Aí no grupo do Discord Porque era pra vir Uma utilização muito boa Que é o update 3 E não veio Então Muita gente achou ruim Então comente gente Interaja Diga o que deveria vir 3x Ou mais Basicamente Isso Vamos lá Update 3 Mais um código Olha o código Que eles trouxeram Pra gente Gente Glitchad Esse código Vai te dar 5 heroes Como é que uma pessoa Faz um código De 5 shards E 5 itens Aqui Spirit Shards Gente É fora do normal Isso é Esplendeiramente Absurdo Fazer um código Com 5 heroes É complicado É complicado Então Essas novas unidades Eu posso estar usando O Gojo Aqui Aqui Não funciona Gente Você fazer aqui Vamos lá Desce tudo Então o que é Que eu vou fazer Simplesmente Innecessariamente Eu tenho O Gohunter Drip Tem um boate Que leva 175 Claro Eu tô falando O nome que tá No jogo Não tô falando Um nome específico Aqui Não tô falando Tipo Eu vou clicar aqui A fuse Da fusão E agora Eu vou tirar Todos os personagens Que eu não vou usar Então Um Isso aqui Pronto Então vamos lá Deixa eu ver aqui Cadê Então aqui Então vou tirar Todos os personagens Que eu não vou usar Claro que é o Tanjiro Então Essa atualização Fora do normal E aqui na mochila Se você tiver No caso Só tem espaço Pra 100 Se você tiver Espaço pra 100 Você pode colocar Até 1000 Então Essa mochila Não conta Aqui também não conta Ele deveria Focar mais Eles deveriam Focar mais Em um jogo Que tem muitos Play jogando Porque é um jogo Uma mistura De anime Adventures Com All Star Então ele deveria Trazer uma atualização Splendid O All Star Também não veio A atualização E eu vou estar Trazendo os outros Codes que estão Funcionando perfeitamente Beleza A maioria dos Codes que estão Funcionando É o que eu vou Estar trazendo Pra você Love Xame Ichigo Tem tanto Aqui Personagem velho Que eles deveriam Trazer Eles são as melhores Desses personagens Ou Evolução Não trouxe um personagem Nem pra evoluir Trouxe um personagem Secreto Você pode pegar No modo Story Ou no modo Infinito 6 E aí vocês podem Estar conseguindo pegar Tá vendo aqui 258 personagens Aqui E claro Para juntar Para juntar Muitas esmeraldas É só fazer Fazer muito Definite mode Story mode E aí vai sucessivamente Beleza Então fuse Pronto Olha o tanto de personagem De 129 de 100 Então vamos lá Vamos colocar os outros Codes que estão funcionando O outro código O código é facinho Blast 100k likes Code Code só funcionando Você é privado Se não tiver funcionando Você não vai funcionar Então Blast 100k likes Code 15 erros E um reset tree O código também Blast op Blast op 75 mil Vídeos Código Estebis Subed Toruk Esses Códigos Gente Essas Eu gostei muito Foi de que Dos Aqui Desses personagens Quando você coloca Você muda Muito Ó Você tá vendo aqui Ó Saitama Ok Ó Saitama Ó Gente Como eu fiquei com Saitama Então se eu clicar em 7 Que Para um outro 7 Que Autossel Eu acho que SP6 Expectativamente Não está funcionando Eu acho E claro É o que eu digo Para vocês Ele deve Modificar E muito Essa atualização Mas é isso Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Ative o sininho Para mais vídeos Animiners No canal E Valeu Até a próxima